Oi gente, eu sou Monique Evely, eu sou fundadora do Desabafo Social, que é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação e também sou sócia da Sharp, que é um hub de inteligência cultural, onde a gente cria índices e métricas proprietárias para ampliar a relevância e reputação de pessoas, organizações e empresas. Nem nos piores pesadelos a gente imaginava que iria chegar num momento de mundo como esse, de pandemia, do novo coronavírus, de crise e muitas estruturas e fraturas sociais foram colocadas à prova. Claro, sempre existiram desigualdades, principalmente no Brasil e outros países que são considerados subdesenvolvidos, o problema é que a gente não conseguiu antecipar algumas soluções e estamos tendo que fazer isso exatamente agora e em tempo real. Neste momento de pandemia, o desabafo social começou a testar alguns modelos possíveis relacionados ao empreendedorismo e a esse futuro do trabalho e, claro, para pensar na maioria das pessoas, o que a gente chama de maiorias silenciadas, que são pessoas negras, mulheres, LGBTs, quem mais, PCDs e todas as pessoas que são vistas como minorias na sociedade em qual vivem. Então, o desabafo começou a testar esse modelo que nada mais é que remunerar a inteligência coletiva e a criatividade das pessoas. Exatamente isso. A gente já produz muito conteúdo, muita inteligência, compartilha todos os nossos trabalhos e criatividades em plataformas que utilizam e vendem os nossos dados, sem necessariamente o nosso consentimento. Claro, a gente utiliza e aperta lá o botãozinho do termo de confiança, o termo de acordo dessas redes sociais, como, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Entretanto, isso nunca volta como retorno positivo para as mãos dos usuários, para as nossas mãos. Então, a gente começou a testar algumas possibilidades, utilizamos uma tecnologia chamada ITSNUM, onde a gente consegue remunerar as pessoas e fazer transferência financeira da forma menos burocrática possível. A única coisa que a pessoa que faz parte dessa comunidade e da nossa plataforma precisa ter é uma conta bancária. Sabemos também que isso é uma dificuldade, principalmente para os brasileiros, que não têm acesso à conta bancária. Existe um número bastante significativo no Brasil e também em outras cidades, sociedades e países onde as pessoas são desbancarizadas. Mas estamos iniciando primeiro com pessoas bancarizadas para entender como podemos criar um ecossistema digital, onde a inteligência coletiva realmente possa ser valorizada, reconhecida e remunerada. E isso é o início e um teste de possibilidade para o futuro do trabalho e a realidade que a gente quer viver. Desde o dia 17 de março de 2020, o desabafo social começou a apoiar mais de duas mil pessoas com micropagamentos, com valores médios entre 60 e 350 reais, para a gente começar a entender essa dinâmica que eu falei anteriormente para vocês. Então a gente conseguiu identificar soluções bastante reais para desafios complexos e também desafios sociais e criativos. A gente começou a lançar desafios sociais e criativos relacionados a essa sociedade, ao momento que estamos vivendo, mas também desafios que trouxessem alguns tipos de leveza e soluções criativas para que as pessoas pudessem se expressar e mostrar essa potencialidade da criação, essa potencialidade da intuição e também da imaginação. Só assim a gente vai conseguir, através do empreendedorismo, através das nossas habilidades pessoais e coletivas, construir uma realidade que a gente quer viver. Então, dessa forma, a gente conseguiu visualizar soluções bastante criativas, reais e agora estamos iniciando uma fase 2, que é olhar e enxergar coletivamente essas soluções e tentar colocar em prática numa escala um pouco maior. Além dessa perspectiva da geração de renda, do futuro do trabalho e também do empreendedorismo, o desabafo social atua muito na área de educação. O que a gente quer dizer? Estamos numa batalha e numa discussão, tentando levar uma discussão mundial sobre a importância de discutirmos o direito humano à internet. O que eu quero dizer com isso? Com a pandemia, a gente começou a identificar que as pessoas que estão fora do universo online, sem conexão com a internet, são pessoas que estão fora também da realidade social que a gente quer construir. O que eu quero dizer é que o direito humano à internet possibilita que brasileiros e brasileiras possam ter acesso ao auxílio emergencial do governo federal, ou seja, uma renda básica emergencial, não a renda universal, que é uma discussão que a gente precisa começar a fazer seriamente no Brasil. Infelizmente, isso não está acontecendo. Mas o direito humano à internet possibilita a inclusão dos serviços financeiros e muita gente está fora disso. Além do direito e inclusão aos serviços financeiros, tem a lógica do direito à educação. Muitas pessoas, muitos estudantes brasileiros são de escolas públicas. As escolas públicas, assim como as particulares, claro, mas as escolas públicas não estão tendo aula. Os estudantes de escolas públicas e de baixa renda estão impossibilitados de estudar neste momento de pandemia e caos por questões não só de demandas familiares para tentar garantir o sustento em casa, mas também por falta de acesso à internet e outras ferramentas e tecnologias digitais. Então, estou dizendo que o direito humano também garante o direito à educação. Além disso, o direito à internet, o direito humano à internet garante também o direito à cultura. A gente percebeu que houve um aumento bastante significativo nas transmissões ao vivo de artistas, intelectuais e afins. Como existe uma parte da sociedade que está isolada socialmente, outras que não estão por questões de tentarem garantir o sustento da família por uma necessidade financeira recorrem às ruas e são impossibilitados de terem, no mínimo, um isolamento social e uma quarentena para evitar o contágio, evitar a infecção do novo coronavírus. A gente sabe que cada live, cada transmissão ao vivo também está relacionada ao direito humano à cultura, ao acesso à cultura. A gente precisa entender esse contexto antes mesmo da gente começar a falar que o futuro do trabalho é isso ou aquilo. Infelizmente, estamos alguns passos atrás e precisamos rever a linha do tempo da história da humanidade para não repetir os mesmos erros e esquecer de pontuar, enxergar e solucionar diversos problemas que estão escancarados em nossa frente. Falando um pouco mais das empresas, mercados e tudo mais, a gente já vinha numa discussão sobre o futuro do trabalho relacionado principalmente a dois eixos, o home office e formas da gente conseguir adquirir habilidades do futuro. O home office parece a coisa mais simples do mundo e também existe uma parte da sociedade que está fazendo isso, porém esquecendo de algumas coisas quando a gente fala de home office e também de adquirir habilidades e competências para o futuro ou para o século XXI, como vocês queiram dizer. Primeiro que o home office nunca vai ser efetivo para grande parte dos trabalhadores brasileiros. Primeiro, precisamos pensar, além do direito à internet, que eu já falei anteriormente, tem o lugar das ferramentas e das tecnologias que a gente utiliza para fazer uma entrega que seja o resultado superado pelo empregador ou pela empregadora. As empresas e as corporações não estão preocupadas suficientemente em entender quais os contextos que seus respectivos funcionários estão atuando e trabalhando neste momento de pandemia e crise. Significa que não perguntam e nem se preocupam com o contexto de trabalho que, no caso, é a sua casa. Nem todas as pessoas têm ferramentas e um espaço em casa dedicado apenas para o trabalho. Imagina as pessoas que têm filhos em casa. A produtividade, com certeza, diminui quando a gente não tem ferramentas de local adequado para a entrega do trabalho. A felicidade também diminui e as empresas não estão se preocupando com isso. Então, esses dois únicos pontos mostram que não existe possibilidade de pensar em home office se a gente não consegue pensar o contexto. A gente precisa entender que muitas empresas que estão hoje dizendo que o home office é algo que vai ser para sempre, algo adotado de forma exclusiva por tal empresa significa que a gente está transferindo a conta e custos de água, luz, gás, contas básicas, custos básicos da estrutura da empresa para as mãos dos funcionários. E as empresas também não estão aumentando o valor do salário. E muito pelo contrário, estão cortando pela metade e cortando também os benefícios. Se o futuro do trabalho passa por isso, eu acredito que é melhor a gente voltar duas casas. Além disso, como eu falei, de adquirir habilidades e competências do futuro, acredito que não é mais por esse caminho. A gente já vinha conversando sobre isso antes da pandemia. Agora a gente precisa construir mentalidades. Não adianta a gente ter ferramentas e técnicas e reproduzir um pensamento colonizador, um pensamento militar, a ponto de não conseguir enxergar cuidados e humanidades dos funcionários e de toda a equipe de um ecossistema empresarial, de uma startup, de um projeto. Então é muito mais sobre sair do lugar de construir habilidades para o futuro, para construir mentalidades que o futuro precisa exatamente agora. A gente sabe que muita coisa foi antecipada, mas não dá para a gente abrir mão de construir mentalidades que fazem com que a gente construa a realidade que a gente quer viver. E além de retomar essa discussão do que a gente já vinha conversando sobre empreendedorismo e futuro do trabalho, tem outros pontos que a gente precisa começar a falar agora, desde já. precisamos voltar a imaginar, precisamos voltar a criar cenários e ecossistemas imaginativos. Infelizmente, nós adultos perdemos essa capacidade de imaginação na infância, porque toda vez que a gente perguntava o porquê e o que das coisas, a gente imediatamente era cortados ou cortadas. Então a gente perdeu essa capacidade de imaginar. Mas quando a gente resgata esse lugar da imaginação, assim a gente consegue construir realidades de um mundo e de uma sociedade que a gente quer viver. Uma realidade que caiba à maioria, não à minoria. Uma realidade que seja um ganha-ganha, não eu ganho e você perde. Então essa capacidade de imaginação vai ser o norte principal para a gente conseguir construir um futuro do trabalho que seja bom para todo mundo ou, pelo menos, bom para uma maioria. E quando eu falo maioria, estou falando de mulheres, pessoas pretas, LGBTs, quem mais? Porque nunca houve alternância de poder e, muito menos, reintegração de posse e de intelectualidade na história da humanidade. Chegou o momento da gente enxergar as pessoas, enxergar os grupos que sempre foram marginalizados no lugar da potência, no lugar da abundância. O futuro do trabalho não é sobre escassez, não é sobre o tempo todo a tragédia. É sobre o que a gente faz em situações como essa, mas soluciona de forma ágil, considerando que a gente tem que fazer um exercício de imaginação e mudanças de mentalidades muito mais do que adquirir ou não competências e habilidades técnicas. O teste que a gente precisa começar a fazer hoje e de forma contínua é começar a pensar um ecossistema de remuneração coletiva, da criatividade, da inteligência coletiva, das maiorias silenciadas. É pensar que se não houver mudança de mentalidade, não vai também haver mudança de estrutura. Então a gente precisa começar a testar outros modelos de negócios e outras possibilidades que sejam, por exemplo, relacionado ao que o Desabafo está testando, que é um ecossistema onde as pessoas possam ser remuneradas e sejam ganha-ganha. É muito mais sobre cooperativa de plataforma do que economia do compartilhamento, que a gente sabe que é um modelo de negócio que está com os dias contados, até porque colocam pessoas como recursos e não como pessoas. Um outro ponto de exercício que a gente precisa começar a fazer, a gente viu o que aconteceu neste momento de mundo com pessoas pretas, pessoas negras sendo assassinadas pela polícia militar, mesmo em momento de crise, mesmo em momento de pandemia do novo coronavírus. A população negra não está morrendo apenas pelo vírus, mas também nas mãos da polícia, pela violência doméstica, pela violência sexual e também pela ausência de sanidade mental. A gente precisa pensar em futuro do trabalho que garanta, no mínimo, uma sanidade mental, contextos, ferramentas, para que a gente consiga olhar as pessoas na perspectiva da abundância e reconhecê-las pela abundância e não pela escassez. A gente quer falar sobre potência, a gente quer mostrar potências e precisamos nos reconhecermos nesse lugar. Além disso, a imaginação e também a intuição, que geralmente todas as intuições são promissoras, por isso o Desabafo tem uma plataforma de educação chamada Intuições Promissoras, que farão com que a gente crie realidades que a gente quer viver. O futuro do trabalho e o empreendedorismo é sobre realidades, é sobre sociedades e territórios e contextos que a gente quer viver. Então, se a gente não quer viver numa lógica extrativista, mas sim numa lógica cooperativa, colaborativa e solidária, precisamos ouvir e aprender com tecnologias ancestrais, precisamos ouvir e aprender com intelectualidades e corpos negros. Muito obrigada.